Tô toda cabelada, né? Oi, gente! Tô com a blusa do Brasil aqui Porque hoje é sexta-feira, teve jogo do Brasil E ele perdeu Valeu, gente! Foi esse o vídeo E aí, pessoal! Tudo legal? Gente, no vídeo de hoje Eu vou mostrar o meu final de semana pra vocês Hoje é sexta, amanhã é sábado Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de hoje De noite, amanhã, tudo mais Enfim, só acompanhe, gente Antes de começar o vídeo, já deixem o seu like Porque depois você vai esquecer Poxa, gente! Só clicar no botãozinho e pronto Já me ajudou Se inscreva aqui embaixo no canal que a gente tá rumo a 400 mil inscritos E também me siga em meus redes sociais Que é mais segredo aqui embaixo E minhas outras redes estão na descrição do vídeo Mas agora chega de blá 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 E bora lá! Gente, eu estou decepcionada que o Brasil perdeu, entendeu? Minhas amigas vieram assistir o vídeo aqui e tudo mais O vídeo O jogo Perdemos, mas assim, tudo bem As esperanças são as últimas que morrem Bom, eu tô morrendo de sono agora Porque eu acordei cedo, né? Pra ir pra aula e tudo mais E dormi tarde Então, né? Eu tenho que tomar banho porque eu tô de maquiagem Queria botar um pijaminha assim Uma coisa mais confortável mesmo Então eu acho que eu vou tomar banho E agora são 7h55 Gente, olha a minha tela de fundo Da Melzinha e da Luna Enfim Bora tomar banho que a gente é Cheirosa Música Banhada estou E a Mel também, a gente foi pro pet hoje Gente, eu ignoro que a minha cara tá oleosa Que é pra ser um olho Enfim, eu vou descer lá embaixo agora Porque eu tenho que dar comida pra Luna E eu quero mostrar ela pra vocês também Que eu gravei, né? Pra quem não sabe, gente, tá perdido Eu adotei uma gatinha chamada Luna Muito linda Então pra quem não viu, ou pra quem já viu e quer ver mais Eu vi que teve um monte de gente que comentou bastante Que quer ver ela nos vlogs e tudo mais Então eu vou mostrar pra vocês Então, vamos lá ver sua maninha, vamos? Cadê a Luna? Meu Deus, olha onde é que ela tava dormindo, gente Que amor Você tá dormindo na esteira, cara? Oi, bebê, o pessoal quer ver você Minha mãe Oi Gente, ela tá com a remela no olho Mas eu já tentei retirar Não sai Ficou grudado Tudo aí Passei a agulha Passei tudo Não quer sair Esse negócio Mas enfim Gente, olha isso aqui que a Luna tem Ela ganhou um brinquedão Pra brincar Um negocinho aqui Pra gato, sabe? Que era do meu primo Era dos gatos Do meu primo Só que eles doaram, né? Uma, inclusive, é a Luna Que doou pra mim, né? E daí a gente comprou deles Porque, né? Eles só ficaram com uma gata Que ela já tá bem grandinha Então ela já não brinca mais tanto Enfim, olha só, gente A Luna é bom Né, Luna? Vai fingir que você gostou aqui do presente Mentira, gente Ela fica pulando da cama Ela fica pra cá De cá pra cá Ela gostou, né, Luna? Agora ela acabou de acordar Não quer brincar Mas enfim É bem legal, ó Ela tava dormindo Vou até botar a foto dela dormindo aqui Aqui em cima hoje de manhã, gente Muito linda Aqui dentro tem até uns brinquedinhos também, ó Esse aqui que é um peixe Olha isso aqui, minha mamãe Me pega Meu Deus Ai, gente Que amor Ela ama esse E daí Temos também O ursinho dela Que eu dei pra ela Ó Você gosta do ursinho também? Pra quem não assistiu o vídeo Que eu gravei Quando a Luna chegou aqui em casa Não sabe por que ela tava ficando aqui na academia Então, gente Eu tô deixando ela aqui Por conta Primeiro que ela e a Mel Não se dão muito bem Hoje em dia A adaptação dela já tá bem melhor Elas não ficam se indicando o tempo inteiro Mas mesmo assim Eu não tô 100% segura De deixar as duas juntas Quando eu não estiver Por perto E também porque O meu irmão tem alergia de gato Então Eu não posso deixar ela sempre lá em cima Por conta da alergia dele e tudo mais Então a gente tá deixando ela Dormindo aqui embaixo mesmo Por conta disso Mas eu só deixo ela aqui na minha academia Na mesma hora que eu dormi E na hora que Que eu não estou em casa Ou que não tem ninguém em casa E daí deixar ela solta junto com a Mel E ninguém venda mesmo Entendeu? Mas enfim, gente Ela fica rodeando essa casa aqui o dia inteiro Inclusive ela ama dormir ali debaixo da escada Que tem um colchão E ela dorme Oh, gente Que saiu Toda vez que eu chego da escola Ela tá dormindo lá E vocês vão ver muito ela aqui nos vlogs Gente, ela cresceu um monte Olha isso aqui pra quem viu o vídeo E quando ela chegou Ela tá muito grande Eu tava medindo na cabeça dela Com o meu dedo Gente, olha só Antes tava fechando Agora já não fecha Eu vou colocar a comidinha aqui pra ela Agora que ela tá sem Porque ela tá com a comida da Mel E é isso, gente Essa aqui é o que a gente muda a Luna Na academia mesmo Gente, olha só Eu vou deixar a Luna ali na academia Agora ela tá comendo Dei comidinha pra ela E agora eu vou subir lá pra cima Que eu já jantei Eu comi antes de começar a gravar pra vocês Mas a minha mãe fritou umas batatinhas Umas polentinhas fritoujo Eu não vou comer mais nada Eu vou ficar deitando na minha cama agora Assistindo uma série e tudo mais Eu tô com sono Talvez eu durma Ainda tá meio cedo, né Eu não costumo dormir muito cedo Mas enfim Sai que eu pego no sono Aí eu continuo mostrando pra vocês Mais amanhã Porque hoje é sexta-feira Eu não vou sair de casa E a gente não tem muito Pra mostrar pra vocês E é isso tudo Meu Deus, que cara de sono Bom dia Opa galerinha Bom dia Na verdade é boa tarde, gente Olha isso aqui Agora são 1h23 da tarde Eu não acordei essa hora, tá gente Eu acordei era 10 11 horas Acordei 11 horas Só que eu esqueci de mostrar Almoçando pra vocês e tudo mais Ótimo youtuber, né gente 2h da tarde Eu nem sabia Mas eu tenho treinamento do Interact Eu não vou saber explicar pra vocês O que é o Interact Mas enfim Eu tenho treinamento do Interact Esse treinamento é pra tipo Eu sou imagem pública do Interact Então tem que saber fazer as postagens Do clube Enfim Vou fazer uma maquiagem agora Pra ir Eu tô com a cara muito acabada Tô com essa espinha aqui Que tá me incomodando Então eu vou passar um corretivinho E é isso Ai eu tô mal ardona, né Que eu tô com sono Que amor, gente A bateria da câmera acabou Então, ó Eu vou passar esse corretivo aqui Da Ruby Rose Vou comprar outro corretivo, gente Acho que um da Bruna Tavares Que eu vi no TikTok Que todo mundo usa E que é muito bom Então acho que eu vou comprar Pra testar mesmo Porque eu sempre uso esse daqui E um da O Boticário Só que o da O Boticário O da O Boticário Que eu tenho Ele é muito feliz, gente Ele não tem uma corretiva tão boa Assim, sabe É pra aquelas pessoas Que não tem muita olheira E assim, eu tenho bastante Então não dá, né Esse aqui da Ruby Rose Ele cobre mais um pouco Tipo, ele cobre Bastantinho Mas, né Já passei o corretivo aqui Na câmera Até parece que tá bom Mas na minha Minha cara tá uma bosta Eu passei tudo errado Mas tudo bem Eu vou Passar esse daqui Que ele deixa a sobrancelha Retinha Durinha Assim, sabe Ele foi se mexendo Na minha sobrancelha Ela se mexe muito Gente, quando eu vejo Ela tá toda despenteada Então Tem que passar isso aqui Porque senão Ó, merda Ó Ficou assim Vou passar blush líquido Passar um aqui Um aqui E ligar esse pincel Meu Deus Acho que eu botei muito A chinelada na câmera Até que não tá tudo Mas tá bastantinho Já vou aproveitar Meu Deus Tá caindo Toda a câmera Nem percebi Eu vou aproveitar Pra passar um pouquinho Aqui O resto que sobrou No pincel Pronto Tá meio marcadinho Mas eu vou passar Um pouco compacto Pra dar uma Passar um pouco Olha, galerinha Agora eu vou passar O Curvex Ó, eu aprendi A passar o Curvex Gente, que eu não tinha Agora eu tenho E já aprendi Do jeito certo Ó, todo mundo passa assim Porém, a gente tem Que fazer assim, ó Tipo, a guia Pra cima Assim Vai ficar mais curvado Olha Tá vendo que ele deixa Mais Não sei Não sei nem se tem Diferença, gente Mas enfim Agora que eu tenho Convex Tô passando, tá, amores Vou usar esse rininho Aqui da MAC Passei rininho E agora eu vou passar Um pouquinho de iluminador No meu cantinho Do olho aqui Que eu acho bonitinho E aqui na pontinha Do nariz E pra finalizar Meu hidratante labial Pronta E a maquiagem Ficou assim Não sei se eu vou conseguir Gravar pra vocês E se eu consigo Eu gravo E é isso Gente, eu cheguei em casa Uma doura beijinha Da noite Ela tá vendo a Luna E a Mel aqui Enfim Eu não gravei Fazer Descão Eu não gravei nada Lá pra vocês Porque eu não tinha Vim gravar Mas enfim Isso tá fazendo aqui Agora eu vou cortar Um break night Dozinho Olha o tanto que essa menina Come Meu Deus Gente, tomei banho Porque eu tô Falando que tava fedinha Não sei Fica igual mãe Gente, vai ter uma mãe Compre em Shine Shine Gente, a dúvida que eu faço Uma maquiagem nela Pra ela tirar foto Ela foi tirar a maquiagem Que ela já estava Eu vou fazer uma make Nela Eu nem sei O que eu vou fazer Mas eu vou inventar Alguma coisa E eu não vou mostrar pra vocês Porque eu já mostrei Nesse vídeo fazendo maquiagem Tudo mais Mas eu não vou fazer Uma coisa tão diferente Só vou tentar Passar uma sombrazinha No olho dela Então eu acho Que não precisa mostrar pra vocês Mas eu vou mostrar Quando tiver pronto Aí vocês vão ver Se a mãe manda bem ou não Não Gente, fala da maquiagem dela Vai, mostra o olho Meu Deus do céu Não, fecha o olho Vai Não, não fecha o olho assim Vai Vamos mostrar só o olho Vai Olha gente Tá vindo Fala dela Mãe arrasa Agora ela vai tirar a foto Mãe arrasa Oi gente Juro, não aguento mais Pra a Duda Tirar a foto dela Sério Eu fico gravando Tiktok Eu não aguento mais Sabe Eu quero fazer uma máscara Mas eu só não quero ficar Com essa maquiagem aí Eu vou fazer eu Então que eu sou independente Olha gente Coloquei um pouquinho de soro Agora eu vou dar uma mexidinha Era pra ficar nessa consistência Não sei gente Tá bem mole Mas assim Não tem mais algilo Meu Deus Manchou a minha boca Gente, só faz merda Gente, finalmente a minha idade parou de gravar Na verdade ela não tá gravando Mas ela vai tirar a maquiagem dela agora Esse rabinho aqui tá Vão engordar no meu cabelo Enquanto ela vai tirando a maquiagem Eu vou passando a nossa mágica Eu vou fazer algum skin aqui Eu vi um ditado As bonitas dormem feia Pra acordarem bonita Entendeu? Domingo eu acordo feia Então tem que acordar Ah tá Olha gente Ai essa câmera fica caindo Tô parecendo a Meu Deus Qual é o nome daquela meia verde lá? Shrek Ah não Fiona Shrek 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 Sabe que eu me parei Toda vez que eu passo a máscara Eu tô com essa blusa Alguém me dô outra blusa gente Por favor Uma aqui tem bastante A gente passei já Tudo tá passando Oi gente Meu Deus Cadê eu? Na moral eu só não passei aqui Cara Gente a gente não é feia assim Tá A gente é pior O Tchau 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 E aí